Eu sou muito preto, velho Aê, família Aê, família Aê, aê Vou batendo do rap que não sabe encaixar nessa batida Cê vai ganhar o primeiro título da sua vida Eu vou te explicar que aqui cê não compete É o primeiro perdedor de 2017 Você é prato fruta, cê não aguenta Tenta fazer o freestyle, mas não movimenta Cê ganha várias folhinhas, legal essa pegada Mas cola na aldeia, perde, não arranja nada Aê, você é uma piada do rap Cala a boca, tuta, você é mó moleque Na moral, se assemelhe Se você é o do rap, dá até uma vontade de sair dele Mas nunca faz isso, porque é sem horror Rap eu faço, tá ligado, muito amor Aê, cara que atacou a mão da porra, mano Aê, peraí Tacou a mão da porra, mano Ixi, travou a... Nossa Deixa o vídeo Aê, eu sou do rap, truta, eu sou um só caminho Primeiro título, bater nesse posto é do Leozinho Aê, na moral, não vem desmerecer Eu perdi muitas vezes, mas hoje eu vim ganhar do C Aê, na moral, é muito amor, pode pá Mas depois dessa batalha você vai me odiar Aê, na moral, eu vou chegar no proceder Cê ganhou, tem título, mas não vem desmerecer Aê, na moral, irmão, eu vou te falar O título que cê tem, eu posso chegar longe, eu posso chegar lá Cê tá ligado, irmão, aqui é disposição Eu ganho meu título e ganho com a fé e com o meu coração Cê canta por amor, pode pá O seu amor é por aqui, nem sem mensagem, cê sabe passar Aê, rapaziada, barulho pra primeira batalha da noite aí, tá ligado Aê, quem gostou da rima do Leozinho, levanta a mão aí, faz o barulho aí, rapaziada Aê, quem gostou da rima do Durap Aê, barulho só pra onde, morreu? Barulho pro Leozinho Aê, barulho pro Durap Durap levou a primeira Terminou e começa, segundo round Uu, 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 uu Aê, abaixa o like De talento, do rap, truta, cê passa fome Cê mexe amor de moleque, hoje eu te bato igual um homem Aê, cê tá ligado, seu rap nós natura Eu sou homem, cê é moleque, eu aqui tenho postura Postura cê não tem, só é muito convencido Mas na batalha hoje você vai ser vencido Aê, cê tá ligado, sua rima é só lorota Cê vai ser vencido, cê acostuma com a sua derrota Aê, eu sou do rap e você passa mal Cê é o Leozinho, cê é um fraco, cê não é original Cê vem pra ser igual, eu sou mais consciente Cê é igual, você é um bosta, eu faço aqui o diferente Diferente de você é num pagar de vacilão Cê quer me ofender, eu te espanco só passando informação 30 segundos para o Leozinho Aê, 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 aê Demorou, demorou É amor e também coração Lembrei de seguir as batidas do coração Só pra você ver que rimando cê mandou mal E a música do Rael cê perde, isso é real Firmão, cê é fraco, fruta Cê até tenta me vencer, mas nunca aguenta na disputa Ele é o do rap, firmão, essa é a história Igual o Leozinho do rap, igual o Leozinho Vitória Aê, cê é fraco, né, tiozão Cê tentou chegar e até passar sua informação Falou de coração, se ajoelhe Realmente cê não é Rael, mas as batidas vão para ele Tá ligado? Você quer passar a visão Achei legal até essa transformação Mas se liga que eu vim te matar em breve Você é cego, isso não consegue Aê, barulho pra quem gostou da rima do Duhap Aê, barulho pra quem gostou da rima do Leozinho O Duhap passou É isso Aê, rapaziada